Os olhos postos na vitória, o grupo de Carnaval do Mundo Sossego fez a apresentação pública do Carnaval 2020. O grupo leva para o Sambódromo do Mindelo, no dia 25 de fevereiro, o tema Mitos, Contos e Lendas. E vai ser contado através de três alegorias, mais a Comissão da Trupe da Frente e os cerca de 1.800 figurantes. Luz, cor, música, samba no pé e muita folia na noite de apresentação do Carnaval 2020 do grupo Mundo Sossego, que este ano tem como tema Mitos, Contos e Lendas. Não tinha também a trazer para São Vicente aquilo que é histórias de mitos, contos e lendas que não tem conceito de criança, de Tilope, de Chibi, de Belémundo, de Futeceira, de Guarda-Cabeça, de Ganilhinha, de Bruxa. Mitos, contos e lendas que vão ser contados nas três alegorias e uma Comissão de Tripé de Frente mais dos cerca de 1.800 figurantes. A música oficial 2020 fica por conta do músico-compositor Constantino Cardoso, que tem sido a aposta firme do Mundo Sossego. A música intitula-se Facha-Facha na Arena. Aquilo que era feito, a Correca-Bruxa, na Arena, essa Arena, esse cenário de Mindelelo, que não pertence e que não tem orgulho em contribuir pela elevação da escultura. Na noite de ontem foram apresentadas aos mindelenses as figuras do Carnaval do Mundo Sossego 2020, como 1ª, 2ª e 3ª rainhas, rainha de bateria, porta-bandeira, mestre-sala, comissão de frente, batucada, passistas e as três musas. E uma obrigada para a minha grupo, para ter apostado na mim para a segunda vez. Muito a dar tudo de mim, como sempre. Muito a esperar que as 2020, a dar tudo de força. Muito a prometer, ser o samba, moda com o teu costume, moda com o saber, ser a mim, ser a alegre, moda toda a gente que conhece-me. Muito a esperar para mim, para as 2020, que força. Tenho que representar a minha escola, né? E para mim é um privilégio enorme. Prometei que ela deve ser super lindo, ela deve ser algo também super divertido e de toda maneira não está lá para ganhar. Este também é o desígnio desta direcção, que já vai no terceiro mandato. Desde que não entrar, se nunca ficar na primeira, não ficar na segunda. Foi sempre assim, hoje, a avaliação. Na maior parte das vezes que não ficar na segunda, nunca concorda. Apenas, apenas, não digerir que há alguma diplomacia. Apenas isso. Não te partir tranquilamente para o Carnaval de 2020 com o compromisso firme, o compromisso firme de vencer o Carnaval, respeitando todo o mundo. Não te irá deslumbrar o Carnaval de São Vicente. Não te irá surpreender a comunidade minilense no Carnaval de 2020. Não te irá deslumbrar o Carnaval. E aí E aí Obrigado.